O que é a vida humana? O segundo livro de Enoch, também chamado Livro dos Segredos de Enoch, indiscutivelmente é um escrito de sabedoria. Em suas palavras, nós encontramos resposta para muitas questões da vida, inclusive sobre o que é a vida. Segundo de Enoch, chamado Livro dos Segredos de Enoch, segundo de Enoch capítulo 61, versículos 4 e 5, segundo de Enoch 61, versículos 4 e 5 diz, durante sua vida, o homem vê sua própria natureza como algo velado, obscuro, e assim também são sua concepção, nascimento e sua despedida dessa vida. Na mesma hora em que é concebido, ele nasce. Naquela mesma hora, também morre. Depois de estudado, analisado e devidamente comparado com todos os eventos bíblicos e os da vida real, realmente entendemos que o Livro dos Segredos de Enoch, ou segundo de Enoch, indiscutivelmente, é, sim, um livro de sabedoria. Se você não o conhece, deveria conhecê-lo, para poder assim ser desmentido tudo que se fala de mal sobre esse livro. Através dele, encontramos várias pontuações de questionamentos. O ser humano, assim que vem ao mundo, ele quer logo começar a entender os fundamentos de tudo. Quem sou eu? Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Existe alguma coisa depois dessa vida? Esse escrito de sabedoria fala sobre essa questão de modo bem simples. Na mesma hora que o ser humano é concebido, ele nasce. E na mesma hora que nasce, ele morre. Interessante. Nós humanos não somos vidas existentes no céu antes de encarnar, antes de tomar corpo. Quando um homem se junta à sua mulher na ação carnal, o próprio sêmen é o precursor da construção do corpo humano, como foi estabelecido por Elohim, por Deus. E Atsevaot, por assim dizer, ele tece a alma humana e envia para preencher o corpo. corpo. A ciência pode até criar um corpo laboratório, hoje em dia, mas será sempre um corpo vazio, que a ciência não pode criar a alma. Portanto, qualquer estágio de um aborto é homicídio. Dentro da lei de Deus, da palavra de Deus, qualquer estágio de um aborto, seja no início ou seja mais tarde, qualquer estágio de aborto é homicídio, sim. Homicídio puro e simples, como atesta a Didaquê, no capítulo 2, versículo 1. A Didaquê, no capítulo 2, versículo 1, ela diz assim, não serás assassino, nem adúltero, nem pederasta, nem impuro, nem ladrão, nem adivinhador e nem feiticeiro, e não provocarás aborto, nem matarás a criança que vem ao mundo. Poeticamente, podemos até nos referir ao primeiro estágio da concepção, espiritualmente falando, assim de uma forma, os filhos são os filhos se apresentando diante de Deus, se preparando para nascer aqui no mundo. Pois imagine a quantidade de pessoas que nascem a cada hora nesse mundo. Mas as nossas almas não foram criadas para viverem lá no céu, como se fôssemos uma espécie de sub-anjos. Não. Nossas almas foram desenvolvidas, foram criadas por Deus para vir para o mundo, para vir preencher o corpo de carne que a gente ganha aqui nesse mundo. E o texto também diz que nós morremos no mesmo instante que nascemos. Referência límpida e direta à consequência do pecado, pecado que preencheu a vida humana. Sabemos que na ótica divina, no ponto de vista da palavra de Deus, quem vive debaixo de pecado, está morto. Como a gente lê em Mateus capítulo 8, versículo 22, o rapaz diz para Yeshua, eu te seguirei, Yeshua diz, ah, mas deixa primeiro, eu te seguirei, mas deixa primeiro eu enterrar o meu pai que morreu. Yeshua diz para ele, deixa os mortos enterrarem os mortos. Deixar o morto enterrar o morto, ou seja, na concepção divina, quem vive debaixo de pecado, está morto. Na primeira de Timóteo também, capítulo 5, cita-se isso, menciona-se que aquele que vive nos prazeres, mesmo vivo, está morto. Os humanos comemoram toda vez que uma criança nasce. Claro, isso alegra a gente, nos emociona, a gente fica feliz, com certeza, e é certo a gente se alegrar e se emocionar com o nascimento de uma criança. Mas no sentido espiritual, o ser humano já sai do ventre em processo de morte espiritual. Mas qual seria o momento exato do início dessa morte espiritual? Quando é que uma criança passa do estado de inocência para o estado de pecabilidade, digamos assim? Quando é que a pessoa engata de vez no processo de morte espiritual? Você nunca parou para pensar nisso, né? O real início da morte espiritual é aquele momento em que o ser humano já está apto a ser ensinado. Ou seja, de acordo com a lei de Deus, a partir do estágio de vida em que a criança já está apta a ouvir, aprender e obedecer, já se iniciou a morte espiritual. No caso de Adão, quando Yatsevaot deu a ordem de não comer do fruto do conhecimento, é evidente que ele não estava falando com nenhuma criança. Adão não foi criado criança. Adão foi criado adulto, como adulto. No livro de Jubileus, inclusive, Jubileus 3, versículo 17, diz que Adão pecou no sétimo ano de sua existência. Ou seja, Adão era um adulto de sete anos, por assim dizer. Naquele momento inicial da criação, Adão era uma exceção a toda regra que a gente conhece. Ele já foi formado como adulto, já foi criado grande. Ou seja, um adulto de sete anos. Estranho, né? Possuidor de inocência, que aos sete anos de existência já trabalhava e já tinha esposa. Mas é porque no início, ainda estava no início ainda, Deus criou o homem com o corpo adulto para poder lavrar o solo, cuidar dos animais. Deus não ia botar uma criança para fazer isso, né? Via de regra, o homem vem ao mundo para isso, para cuidar da criação de Deus. A pessoa diz, ah, eu vim a esse mundo para quê? Para que eu vim ao mundo? O homem vem ao mundo? Você veio ao mundo? Homem, mulher, ser humano, você vem ao mundo para quê? Inicialmente falando, você vem ao mundo para cuidar da criação de Deus e ter um relacionamento pessoal com Deus. Inicialmente, você e eu viemos ao mundo para isso. E depois a gente acaba desandando e fazendo a nossa própria vontade. Mas, via de regra, a gente veio ao mundo para isso, para cuidar da criação de Deus e ter um relacionamento pessoal com Deus. Ah, por que que eu nasci? Por que que você nasceu? Porque Deus fez o homem justamente assim. O sistema é esse. Deus criou o homem para o homem se multiplicar na terra. Ele ordenou esse sistema desde o início para funcionar assim. E ele não revogou em nenhum momento. Enquanto ele não revogar o sistema que ele mesmo ordenou, as pessoas vão continuar nascendo. Embora a maioria ou muitos não saibam para que que vieram ao mundo. Ah, por que que eu nasci? Eu não pedi para nascer. Você nasceu porque Deus ordenou esse sistema. O ser humano veio ao mundo para se multiplicar sobre a terra. Enquanto ele não revogar esse sistema, as pessoas vão continuar nascendo normalmente. A partir do momento que o ser humano deu ouvidos a Satã e o respondeu de igual para igual, aí ficou difícil. Aí o ser humano espiritualmente se tornou servo do ser humano. Aliás, o ser humano se tornou servo de Satã. A partir do momento que o ser humano deu ouvidos a Satã e respondeu de igual para igual, o ser humano se tornou servo de Satã. Satã se tornou o Senhor dos humanos. E por causa disso, hoje, todos os humanos têm um elo com Satã. Queira a gente ou não, todo ser humano tem um elo com Satã. Até porque as pessoas que estão em igreja e estão em religião, eles também não estão totalmente isentos de pecar. De vez em quando o ser humano comete pecado, mesmo os que já são santos em busca de santificação. E é somente pelo resgate espiritual, na fidelidade a Yeshua, que o homem consegue quebrar esse elo e voltar a pertencer a Deus. Muita gente não pensa por esse prisma porque as religiões não ensinam isso. Mas não tem nem como religião ensinar isso. Se as religiões fossem capaz de ensinar isso, elas seriam todas de Deus. E nós sabemos que não são todas. Ou nenhuma. Ou como dizem alguns, não precisamos de religião, precisamos de relacionamento com Deus. Mas como diz lá em Eclesiastes 3, versículo 11, Deus colocou o mundo no coração deles, dos homens. Um texto mais apurado, Deus concedeu ao coração deles o mundo. Quer dizer, os humanos se focam tanto em descobrir coisas boas na vida terrena, que acabam não tendo nenhum interesse na realidade espiritual. E esse negócio de Deus colocar o mundo no nosso coração para que a gente não venha descobrir certas coisas fora do tempo, devido. Isso é uma obra boa que Deus faz. Se Deus não tivesse, se Deus não fizesse assim, não tivesse feito desse jeito, de colocar o gosto pelo mundo no coração do ser humano, a gente ia viver o tempo inteiro angustiado por causa da queda do pecado. Então, Deus coloca o mundo no coração do homem. Muita gente lê esse Eclesiastes e não entende. Mas Deus colocou o coração, Deus colocou o mundo no coração do homem. Colocar o mundo no nosso coração quer dizer isso. A partir do momento que a gente se tornou meros humanos pecadores, que estávamos apenas destinados a partir do pecado, a viver do jeito secundário ao que Deus criou, Deus colocou no nosso coração o gosto pelo mundo, para a gente não ficar focada no peso e na tristeza da queda do pecado. Você entende isso? E as pessoas vão fazendo questionamentos, tentando entender a vida. Alguns dizem, ah, será que existe alguma coisa depois dessa vida? Depois que eu morrer eu vou para onde? Existe alguma coisa depois dessa vida? Você já ouviu falar de EQM? Experiência de quase-morte? Você deve ter ouvido falar, né? Tem muitos vídeos no YouTube sobre isso. Porque as pessoas que não crê em nada, não acreditam em nada, pessoas intelectuais, pessoas intelectualizadas, que não costumam pensar em Deus, em nada relativo a isso, de repente passam por essa experiência tão diferente, entram em coma, se vê fora do corpo, aí vai a um lugar de muita paz, aí vem alguém reluzente, resplandecente e diz, ainda não é hora de você vir para cá e faz a pessoa voltar para o corpo. Você já ouviu falar disso? EQM? O YouTube está cheio de vídeos, está recheado de vídeos sobre isso, de pessoas contando essas experiências. E geralmente quem passa por isso são pessoas, não são pessoas sem instrução, são pessoas inteligentes, pessoas que não acreditam em nada. Aí alguém deve dizer assim, será que esse tipo de coisa, EQM, isso existe mesmo? Isso acontece mesmo? Por que que Deus faria isso? Você imagina por que que Deus faz esse tipo de coisa com tanta gente? É que nós humanos, nós precisamos ser lembrados de vez em quando de que existe algo sim além dessa vida. Essa vida comum que nós levamos aqui no mundo, só se preocupando com nossas próprias coisas, e não acreditando muitas vezes em nada, de vez em quando Deus tem que fazer esse tipo de coisa. E aí uns acabam vivendo isso e vendo e sentindo com o seu próprio sentimento. E outros ouvem o testemunho e acabam aceitando, porque são testemunhos que vêm de pessoas que não têm formação religiosa, não acreditam em nada, ou pessoas que acreditam, mas que não levam a sério. Pessoa que teoricamente tem religião, acredita, até acredita em Deus, mas não leva nada a sério. Aí passa por um problema, hospitalar, aí tem esse problema todo, da experiência de quase morte. Ah, eu me vi fora do meu corpo, eu fui levado a um lugar, foi muito rápido, e não sei o que, e aquela sensação que a pessoa depois testemunha, que parece que ficou 5, 6 horas lá, quando não foi ver, ficou só 2 minutos. Aí quando a alma volta para o corpo, a pessoa desperta no hospital, e o médico fica achando que despertou porque ele fez isso, ele fez aquilo. Na verdade, isso é um tipo de experiência que Deus faz com a pessoa, para a pessoa poder ser chacoalhada e aprender que realmente existe algo depois dessa terra. Geralmente quem passa por essa experiência de quase morte, é esse tipo de gente mesmo, que não acredita em nada, ou que não leva a sério as coisas de Deus. E Deus está dando a essa pessoa a oportunidade de conhecer um pouco do mundo espiritual. Um dia ela vai precisar desse conhecimento, com certeza. E eu dou graças a Deus por Yeshua Hamashi, que ele tem a forma ideal de consertar os nossos erros, e de nos resgatar da servidão de Satã. Nós não entendemos agora muita coisa que ele faz, mas com certeza nós iremos entender depois. Como aquela icônica frase que Yeshua diz para Pedro, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 7. O que eu estou fazendo você não entende agora, você só entenderá depois, mais tarde. Então eu dou graças a Deus porque ele usa de uma forma ou de outra, para nos esclarecer o que a gente precisa. Por isso, como eu já havia dito, o segundo livro de Enoque, capítulo 61, versículo 4 e 5, ele traz essa questão de uma forma bem direta. Com esses dois versículos que dizem, durante sua vida, o homem vê sua própria natureza como algo velado, obscuro. E assim também são, sua concepção, nascimento e sua despedida dessa vida. Na mesma hora em que é concebido ele nasce, na mesma hora também morre. Às vezes a pessoa fica com medo danado de morrer. Morrer faz parte da vida. É a última etapa do processo. A pessoa conquistou alguma coisa boa aqui nessa vida e não quer perder. Aí fica com medo de morrer. Mas, na verdade, a morte física não é nenhum recomeço, nem fim, nem recomeço. Você consegue entender isso? A morte física, na verdade, pelo prisma da palavra de Deus, do conhecimento espiritual, a morte não é nem o fim e nem o recomeço. É só uma etapa do processo que a gente não foi feito para ficar a vida inteira aqui nessa terra, vivendo desse jeito. Um pecado, vivendo aqui na terra debaixo de mentira, de homicídio. A gente não foi criado para ficar vivendo aqui direto na terra assim. Então a morte física é uma etapa do processo. Cada um vai para onde estará apto para ir. Que você possa entender isso da melhor forma. Em nome de Yeshua Hamashia. Amém.